Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal Tecido Epitelial voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Coas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Epitélios Glandulares. A multiplicação de células epiteliais pode formar glândulas, que são células especializadas na produção de substâncias que serão úteis ao organismo, chamado de secreções. Podemos ter três tipos de glândulas, as glândulas exócrinas, as endócrinas e as mistas, ou anfíclinas, ou ainda mesócrinas. Então as glândulas exócrinas possuem comunicação com o epitélio do qual foram originados através de um canal pelo qual sai a secreção. Ou seja, essas glândulas colocam secreção para fora do corpo animal. São glândulas exócrinas, as sudoripas, as sebáceas, as lágrimais e as salivais. Então a palavra exócrina vem do grego exos, que significa fora, e crino, que significa secreção. Esse tipo de glândula apresenta duas partes, a porção secretora e a do ducto excretor. A porção secretora produz a secreção, que é transportada até a superfície do epitélio através do ducto. Exemplo, as glândulas sudoripas, sebáceas, mamárias e salivais. Aqui na imagem podemos observar um tipo de glândula sudoripa encontrado na nossa pele. Glândulas endócrinas Não tem canal de comunicação com o epitélio que deu origem a elas. Os produtos dessas glândulas ficam retidos no corpo do animal e são lançados nos capilares sanguíneos. Essas substâncias são lançadas, são chamadas de hormônios. São glândulas exócrinas, a hipófise, a tireoide, a paratireoide e a suprarenal. Então o nome dessa glândula vem do grego endo, dentro e crino, secreção. Não possui ducto secretor, diferente das exócrinas que possui. Sua secreção, denominada hormônios, são liberados diretamente na circulação sanguínea dos vasos capilares que as envolvem. Então a gente pode observar aqui do lado um tipo de glândula endrócrina que é a hipófise encontrada na nossa massa cefálica. Ok? E as glândulas mistas, mesócrinas ou anfícrinas? Tem tanta parte endócrinas quanto exócrinas. Então esse tipo de glândulas mistas, ela possui tanto parte exócrina quanto parte endócrina. O pâncreas, o fígado, os testículos, o ovário, são órgãos que possuem esses tipos de glândula. E apresenta uma porção exócrina e uma porção endócrina. O pâncreas é um exemplo da glândula mista. A porção exócrina desse órgão produz enzimas digestivas secretoras no interior do intestino delgado. A porção endócrina formada pelas ilhotas pancreáticas possui grupos de células diferentes que produzem hormônios como glucônio e insulina. Importantes principalmente no metabolismo da glicose, pessoal. Ok? As células do tecido epitelial glândular, então, produzem substâncias chamadas de secreções que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas do organismo por processos naturais, pessoal. Então, a gente pode utilizar essas secreções ou elas vão ser eliminadas do nosso organismo, como o caso do suor e das glândulas sebáceas. Ok? As mucosas, quando espessas e ricas em muco, por exemplo, glândulas salivares. As serosas, quando fluídas, aquosas, claras e ricas em proteínas. A gente tem como exemplo as glândulas secretoras do pâncreas. Podem também ser mistas quando ocorrem secreções bucosas e serosas, juntas, exemplo, as glândulas salivares e parótidas. Ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Em amarelo, as glândulas caliciformes no intestino. Em verde, a parte secretora das glândulas multicelulares exócrinas e endócrinas. E o que é bom te falar, pessoal? Que a gente tem o cigarro e o epitélio ciliado. Tá ok? O epitélio de revestimento da traqueia e dos broncos é do tipo pseudoestratificado ciliado. O movimento dos cílios associado à produção de muco impede a entrada de bactérias e pequenas partículas nos pulmões. A fumaça do cigarro é um dos fatores que induzem a modificação do tecido epitélio da traqueia e dos broncos. O epitélio ciliado é constituído por epitélios pavimentosos. Essa transformação de um tecido em outro é chamada de metaplasia. Impora representamente uma adaptação do organismo a um ambiente modificado. A metaplasia provoca consequências negativas, como a perda da capacidade de secretar muco e do movimento ciliar, deixando o organismo mais sucessivo a infecções respiratórias. E aqui eu trouxe pra vocês também, tá? O epitélio, a gente tem a lâmina basal, o tecido conjuntivo. A gente tem a formação de glândulas exócrinas a partir dessa lâmina basal. E a gente tem os cordões das células formando uma glândula endrócrina e uma glândula endrócrina foliar do lado direito. Então, a gente tem a doença celiaca, que é a intolerância de glúten, uma proteína presente, por exemplo, no trigo e na aveia. Ao ingerir essa proteína, o organismo da pessoa afetada reage agredindo as microvilosidades das membranas das células do intestino, o que prejudica a absorção de nutrientes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir e eu estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!